Música é nova, quer escutar? Hitspower.com, maluco Esse tamborzinho de novo, moleque Rapaziada, primeiro eu canto, depois vocês cantam Se liga, ó, ó Mirou, mirou, mirou Acertou, acertou Derrubou, derrubou Oango comemorou É, 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 é Mirou, mirou, mirou Acertou E derrubou Oango comemorou Mirou, mirou, mirou Acertou E derrubou Oango comemorou E se você não tá ligado E o marinho eu quero ver Uma roupa dolente Uma roupa cdd Mas que tá tranquilidade Do começo até o final Se pisar na praia é grande Passa o louco, passa a porra Do que é que o banco levanta É sempre de cobrão Tira o jantar e ganho Pra ver que se voltou E se curta a noite e te dá Oango de coração Te dou roupa de renda Já pode morrer Mirou, mirou, mirou Acertou E derrubou O corpo Mirou, mirou, mirou Acertou E derrubou Opo 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 E aí E aí